Olá pessoal que nos acompanha aqui sempre no canal Ultra Esportes, eu estou fazendo um vídeo diferente hoje aqui, um vídeo que gera muita polêmica, gera muitas opiniões extremistas de um lado ou de outro, como tem sido praticamente quase todos os debates no Brasil e não é diferente com a questão do técnico Roger Machado no Grêmio, afinal de contas, Roger faz um bom trabalho ou Roger não faz um bom trabalho no tricolor gaúcho, principalmente nesta segunda passagem. É bom técnico ou não é bom técnico? Vamos já já tratar disso, mas não se esqueça pessoal de se inscrever no canal, curta, compartilhe e ative o sino das notificações, canal Ultra Esportes sempre com conteúdo autoral para você aqui no YouTube. Pessoal, a ideia então aqui, como eu falei antes, é a gente debater o trabalho do Roger. Roger Trabalho, Roger Machado, trabalha bem ou mal? Uma análise dos primeiros 15 jogos. É isso aí pessoal, o nosso calendário é tão cheio, tão maluco, que parece que faz muito tempo já que o Roger está no Grêmio, mas na verdade são apenas 15 jogos. E como é que tudo isso começou? Rapidamente vamos falar aqui do Roger, e aqui abaixo de mim estão os títulos dele como técnico, que são apenas 4 campeonatos estaduais, 1 pelo Atlético Mineiro, 2 pelo Bahia e 1 pelo Grêmio recentemente, e mais a direita da tela, ou a esquerda, a esquerda do vídeo e a direita de quem está enxergando o vídeo. Mas enfim, ali no quadrinho azul estão os títulos como jogador. Roger defendeu apenas 3 times na carreira como jogador. O Grêmio, durante mais de 10 anos ou quase 10 anos, depois ele jogou no time do Japão e depois voltou para o Fluminense. E então nessas passagens todas aí, o Roger foi campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana do Brasileiro, da Copa do Brasil, 3 vezes pelo Grêmio, da Copa Sul e de 4 campeonatos gaúchos pelo Grêmio. E também foi campeão fazendo o gol do título da Copa do Brasil de 2007 pelo Fluminense. É isso aí mesmo, o Roger é tetracampeão da Copa do Brasil, isso como jogador. Como técnico, ele tem 4 títulos na carreira, treinou vários clubes, começou no Juventude, passou por Novo Hamburgo, depois foi para o Grêmio, aí teve Atlético Mineiro, teve Palmeiras, Bahia, se eu estou esquecendo alguém, Fluminense também ele treinou e agora está numa segunda passagem pelo Grêmio. E como é que começa essa segunda passagem, pessoal? Vamos lá, qual era o cenário, né? O Grêmio tinha como técnico o Wagner Mancini, que tinha sido mantido do ano anterior, pela primeira vez, inclusive, um time do futebol brasileiro que caiu, mantinha o mesmo técnico para o ano seguinte, manteve também o mesmo diretor de futebol, Denis Abraão, que chegaram ao final ali do ano passado para tentar, junto com o Mancini, tirar o Grêmio da zona do rebaixamento e não conseguiram. Mas qual foi a leitura do Grêmio nessa época? Isso é muito importante para a nossa análise daqui para frente, tá? Qual foi a leitura da época? É que o Grêmio tinha caído pelos trabalhos anteriores ao do Mancini, notadamente ali colocou, a direção colocava a culpa no Filipão, também no técnico Thiago Nunes, né? Que começou o Campeonato Brasileiro, principalmente naquelas primeiras oito rodadas que o Grêmio não fez nenhum ponto no Campeonato Brasileiro do ano passado e também culparam aí, enfim, contratações profissionais de toda monta dentro da estrutura do Grêmio. Mas o importante é o quê? É que a direção teve uma leitura, sim, de que o final do Campeonato Brasileiro do ano passado o Grêmio tinha mostrado melhoras e que, portanto, o trabalho deveria continuar, porque a partir das melhoras do final do ano passado iria se construir uma nova realidade no Grêmio. Um erro crasso, né? Porque as melhoras levaram em conta atuações contra times que já estavam para disputar a final da Libertadores, que era o caso do Flamengo, ou da Sul-Americana, que foi o caso do Bragantino, né? E também contra times aí, por exemplo, contra o Atlético Mineiro no último jogo, o Atlético já era campeão, não tinha mais o que fazer, venha fazer festa em Porto Alegre, enfim, várias situações que levaram a erros de análise, né? Que partem todos de um erro primordial, que é achar que tinha melhorado no final do ano passado e, dessa maneira, manteve o técnico Wagner Mancini. Esse foi o projeto de 22, pensado como um projeto de manter uma sequência que vinha do final de 21. E o time começou a não corresponder. Começou a ir mal, inclusive no gauchão, e foi aí que esse banner aí que eu estou ilustrando aqui, né? Bem-vindo de volta a Roger, porque o Roger volta ao Grêmio, né? Com a queda do técnico Wagner Mancini. Foi feita uma leitura também, apesar de que, óbvio, isso nunca seria dito com essas palavras, mas a leitura de que o Roger é bom na tática, é bom dentro das quatro linhas, mas não era tão bom assim no relacionamento com os grupos de jogadores nos clubes que ele passou. E aí foi contratado junto Paulo Paixão, justamente pra quê? Pra fazer essa ponte com os jogadores. E a outra concepção que norteia a vida do Roger é que o Grêmio precisava novamente de alguém identificado com as suas cores, alguém que conhecesse o clube, alguém que não tivesse que ser apresentado às pessoas, não tivesse que conhecer os corredores. E os dois principais desse estilo já não poderiam ser chamados, porque passagens recentes pelo Grêmio, né? Caso do Filipão, caso do Renato. Aliás, o Roger, na primeira vez que foi técnico do Grêmio, assume no lugar do Filipão e entrega pro Renato. Então vejam como esses três aí, eles vêm sendo nos últimos anos importantes e primordiais no Grêmio, né? Então, Renato e Filipão não podiam ser, traz o Roger, então, que dos três ídolos bons técnicos que o Grêmio tem, o que mais possível era o Roger, né? Então, o Roger assume, tá? Agora eu quero fazer uma análise com vocês, olha aqui, ó. Quem jogou com o Roger Machado? Eu vejo muita gente, tá? Na mídia, mas também na torcida, criticando escalações e tal. Mas os jogadores que o Roger tem são esses. E vamos lá, vamos lembrar o que eu falei agora há pouco, né? Como é, o Roger chega no Grêmio em qual cenário? Num cenário que tem um grupo montado, onde se acreditava que deveria se dar sequência ao trabalho do final de 21. Portanto, a maioria dos jogadores são jogadores que estavam no Grêmio ao final de 21, acrescidos de alguns reforços que, quem estava no Grêmio no momento de montar o grupo? O técnico Wagner Mancini. Tem alguns jogadores que são indicação do Roger? Olha, eu consigo me lembrar do Gabriel Teixeira, o Bial. Vocês, se se lembrarem de algum outro, por favor, coloquem aí nos comentários, mas que já venham, assim, na era Roger indicado por ele. Eu consigo me lembrar apenas do Bial. Mas a gente tem ali, ó, 16 jogos na era Roger, né? Bruno Alves, Breno e Jeromel jogaram todos. O Bitello, 14 vezes como titular e entrou duas vezes, né? E temos o Vigia Sante, 14 vezes como titular e quando ficou no bumper não entrou. Diego Souza, 11 vezes todas como titular. Às vezes que ele não estava à disposição, apenas são as vezes que ele não jogou. E talvez tenha algum jogo aí no meio que poupou titulares ou coisa do tipo, né? Mas aí você vai vendo jogadores que jogaram mais, né? Então, o Elias, 11 jogos, Campas, Lucas Silva e Nicolas, 10. E aí já cai, né? O Rodrigues, 8 vezes, o Diogo Barbosa, 6. João Anderson jogou bastante porque 5 vezes ele foi titular, mas ele entrou 9 vezes durante o jogo. É um jogador que entra muito. É a mesma questão do Gabriel Silva, que está na coluna da direita, né? O Gabriel Silva começou apenas 4 vezes como titular, mas entrou em 11 partidas. Quer dizer, também é um jogador que joga muitas vezes, né? Tchurin, que já não está mais no Grêmio, entrou 5 vezes enquanto esteve. Benítez entrou 5 vezes, né? Vini Paulista, que não se fala mais nele, né? Lá no início do ano ele entrou muito 5 vezes. O Orejuela foi uma tentativa, vejam, pensando também no passado, né? Enquanto o Roger esteve no Grêmio, ele jogou 4 vezes como titular, depois foi embora do Grêmio. É tido como um erro no Grêmio. Tem um caso estranhíssimo, que é o caso do Rildo. Rildo vinha bem, ele jogou 4 vezes, mas ele fracassou na Grenal, que o Grêmio perdeu no Beirar-Rio por 1x0, aquele que talvez o Inter pudesse ter até goleado o Grêmio, né? E a partir dali perdeu espaço, foi até negociado hoje estar no Bahia. Mas eu quero dizer para vocês, analisando essa tabela, o que a gente vê? O Roger não usou tantos jogadores assim. Sim, houve uma grande repetição ali de vários jogadores, né? Com muita chance. E tem um debate agora que me parece muito esquizofrênico, porque a cada resultado, a cada sequência de jogos, a gente vira a 180 graus a análise que se faz do Roger. O Roger era praticamente um gênio no início, e agora é praticamente um idiota. Vamos seguir mostrando esses dados, para depois no final eu fazer a minha análise, né? Os goleadores da Era Roja, né? Diego Souza 7 vezes, Bruno Alves, Bitero e Elias Manuel 2 vezes, Nicolas Rodrigues, Rildo, Janderson, Lucas Silva, Gabriel Silva, marcaram 1 gol cada, 19 gols da equipe. Notem que de 19, Diego Souza fez 7 gols. E isso é muito importante na nossa análise, né? Diego Souza fez 7 gols. O pessoal que levou o cartão, Lucas Silva e Vija Santos, 3 amarelos, o único a levar um vermelho foi o Nicolas, depois Diego Souza, Janderson Rodrigues, Janderson Ferreira 2, Erickson, Ricardinho, Breno, Bruno Alves, Rildo, Bitero, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Nicolas, Gabriel Teixeira, levaram um cartão cada um, tá? E, bom, aqui a gente vai começar a debater, então, mais propriamente, né? O que pensamos sobre o Roger. O que a gente escuta falar, né? Contra. Que ele fala bonito e não sabe passar o conteúdo, que ele inventa na escalação, que ele não entende a Série B, e ele é criticado pelo seu comportamento fora de campo. E a favor? Que ele privilegia a posse de bola, que ele faz treinos intensos, que ele entende de futebol, e ele é elogiado por sua postura fora de campo, tá? Então, essas são aí algumas informações que eu queria trazer antes de dar a minha opinião propriamente dita. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, né, antes de dar a minha opinião, é, mais uma vez, não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal, assine o sino das notificações, que isso é muito importante pra gente aqui na Ulta Esportes. Pessoal, o seguinte, ó, vamos lá, tá? Pegando, basicamente, esses pontos aí, né? No contra e o a favor. E esse vídeo aqui, ele nasce também de muita conversa, né? A vontade de fazer esse vídeo, ele vem de muita conversa com os amigos, principalmente amigos gremistas, viu? Entre os quais, vários deles me colocam pra pensar, me fazem pensar, porque eles colocam argumentos que são bem interessantes, contrário àquelas ideias que eu tenho. E aí eu consigo, através dessas amizades, que eu prezo muito, exercitar esse poder aí de crítica e pensar também, se às vezes não sou eu que tá errado, né? Mas vamos lá, vamos por esses pontos aqui, tá? Vamos fazer uma tabelinha aqui no contra a favor, né? Fala bonito e não sabe passar o conteúdo. Gente, olha só, se o problema for falar bem, é para tudo que eu quero descer. Porque a gente vai ser obrigado, então, a achar que treinador bom é treinador que fala errado, que não se expressa bem, é diferente, é diferente dizer que ele não sabe passar o conteúdo. Bom, aí é outra questão. Se não souber passar o conteúdo, aí estamos, de fato, com um problema, né? Mas eu não acho que seja essa a questão do Roger, tá? Eu não acho que esse seja o problema do técnico Roger, não, até porque eu sou daqueles que acreditam que o nível intelectual dos jogadores hoje é bem maior, por exemplo, do que era na década de 80, 70 pra trás, tá? Hoje em dia, todo mundo tem acesso à informação e as pessoas, a maioria, entende sim. Os que não entendem, alguns existem, é claro, talvez alguns que tenham mais dificuldade, mas sempre vai ter mais pessoas no staff, né? Hoje em dia, também, o técnico, ele não trabalha mais sozinho, é uma equipe, às vezes, de 10, 15, 20 pessoas que trabalham junto com o treinador, tem o pessoal lá da análise de dados, tem psicólogo no clube, tem diretor de futebol, tudo, né? É uma equipe, o treinador, ele não pode mais ser responsabilizado sozinho pelo que acontece. Obviamente que o chefe dessa equipe é o treinador e claro que os louros da vitória como os espinhos da derrota vão cair em cima do técnico, isso é óbvio e até é justo que seja assim, afinal de contas, ele é o líder da equipe. Privilegia a posse de bola? Olha, já faz tempo que os trabalhos do Roger já não são assim, são um tanto mais, digamos, para falar uma palavra que está na moda, reativo. Reativo quer dizer aquele time que espera um pouco mais o aniversário para pegar, tentar pegar o aniversário, de calça curta como se diz no popular, no famoso contra-ataque. Invenções na escalação? Olha, eu não estou vendo isso pelo menos nessa passagem do Grêmio. Eu vejo zagueiro jogar de zagueiro, meia jogar de meia, atacante jogar de atacante, eu não vejo isso. O Roger tem tentado isso sim, mexer no esquema tático do Grêmio e não tem sido muito feliz, não tem sido tão feliz assim, mas não tem sido tão feliz assim de acordo com o momento e é isso que eu quero chamar a atenção. O Roger estreia contra o São Luís, um jogo que faz 4x0, sai todo mundo encantado da arena. E ele tinha mexido no esquema, mexeu no esquema, jogou o Gabriel Silva, ele fez ali um 4x1, 4x1, o Grêmio faz 4x0, e saiu todo mundo encantado dali. E o Roger era um gênio. Três dias depois, o Roger perde para o Mirasol, o Grêmio perde para o Mirasol por 3x2 na Copa do Brasil, e o Grêmio é eliminado logo na primeira fase, fato inédito na história tricolor, e a partir dali Roger é um idiota. Roger vai para o Beira Rio, perde 1x0, leva um chocolate do Inter, talvez o melhor jogo do Cacique Medina pelo Inter, podendo levar, sei lá, 4x5x0, mas leva apenas um, e Roger vira um idiota. Poucos dias depois, o Grêmio volta ao Beira Rio para outro granal, vence 3x0, e Roger é um gênio. Passa a peito para ganhar do Ipiranga a final do Alchão, vence, se mantém, como gênio. Começa mal a Série B, empate contra a Ponte Preta, e derrota para a Chapecoense, e Roger vira um idiota. Aí depois tem o momento em que o Finera 3 vitórias, que são contra Operário, CRB e Guarani, e Roger é um gênio. E agora estamos em um novo momento, Roger, idiota, que é composto de derrota para o Cruzeiro, empate contra o time do interior de São Paulo, estava falhando a memória agora, o Ituano, e também empate em casa ontem, eu estou gravando esse vídeo no dia 20, então ontem, contra a equipe do Criciúma, na Arena do Grêmio, esse por 0x0. Então, vamos dizer assim, essa coisa extrema, a gente ou classifica ele como idiota, ou como gênio, de acordo com a sequência dos jogos. Outra coisa que se diz do Roger é que ele faz treinos intensos, isso segue sendo verdade, né, que ele entende do futebol, né, e aí eu quero voltar aqui a nossa tela, porque é o seguinte, as duas últimas ali são a mesma coisa em sentido inverso, e eu acho que isso aí é que está atrapalhando muito a análise das pessoas. As pessoas estão puxando o que o Roger é como técnico, tá, para uma questão de fora do campo, de fora do futebol. Eu vejo muitas questões, quando se analisa se o Roger trabalha bem ou mal, tá, relacionadas às entrevistas que ele dá, que não tem a ver propriamente com o Grêmio, que tem a ver com questões onde ele fala da questão do racismo, onde ele coloca a sua opinião política, né, onde ele fala sobre outros temas que não são o futebol. E aí eu vejo pessoas torcendo para que ele dê errado por estas questões, ou torcendo para que ele dê certo por estas questões. E aí nós temos que pensar, tá, primeiro de tudo, pessoal, qual problema tem das pessoas que são do esporte declararem seus apoios? jogadores de futebol, técnicos, dirigentes, imprensa, torcedores, todo mundo tem, todo mundo tem, todo mundo acredita em alguém. Até você pode me dizer, não, eu vou votar em branco ou nulo, Luciano, não tem nada que ver com isso. Branco e nulo também é uma opinião política, tá, só também é, é a opinião de votar em ninguém, é a opinião de votar, de anular o seu voto ou de votar em branco, também é. Então se você escolhe A, B, C ou D ou se vota branco e nulo, todas essas são opiniões. E no futebol, cara, tem tanta gente, tanta gente que sempre vai ter gente de todos os lados. Então eu acho um erro avaliar por aí e eu acho que essa análise ela perde conteúdo, né, assim como quando se fala de ah, fala bonito e tal, quer dizer, então pra ser bom tem que falar feio. Pra encerrar, pessoal, eu não vou aqui pipocar, eu vou dar a minha opinião, eu acredito sim que o Roger trabalha bem, eu não acredito, por exemplo, que neste momento seja o melhor momento da carreira do Roger, o melhor momento da carreira do Roger pra mim foi o ano de 2015, quando ele monta o Grêmio Base, que vai ser depois campeão da Libertadores, Copa do Brasil, enfim, aquele Grêmio que fez, por exemplo, 5x0 no Granal, tá? O Roger, ele trabalha bem, só que ele está tendo, e esta é a minha opinião, ele está tendo extrema dificuldade pra montar o time que foi armado por Wagner Mancini. Os jogadores que estão ali, que estão naquela lista, você pode ver que a maioria é ainda do período Wagner Mancini, do qual vários, né, a gente sabe que não dão a resposta necessária. Alguns mudaram, é verdade. Alguns mudaram, é verdade. Temos que dar alguns créditos a Roger também. Quem achou a melhor posição pro Vijaçante no time foi o Roger, né, se dizia que o Vijaçante tinha sido dinheiro jogado fora, lembram? Se falava muito isso no ano passado, né? Aí, a questão dos jovens é outra maluquice, né, ora os jovens servem, ora os jovens não servem, né, aí jogou mal lá, empatou contra o o Ituano, tem que encher o time com os veteranos. encher o time com os veteranos, tá empatando contra a Cresciuma, no segundo tempo entram todos os jovens. Afinal de contas, qual é o problema, né? O problema é não tá na idade. O problema tá em duas questões, eu vejo, tá? É qualidade e físico, não idade, físico. Benítez não é jovem, entra sempre mal. Biel não serve pra guri, mas olha, fisicamente ele não ganha uma dividida, não ganha uma dividida. Diego Souza e Alexson, bons jogadores, não podem jogar os dois juntos por questões físicas e nenhum dos dois aguenta os 90 minutos de uma partida. Então, pessoal, a verdade é uma só, não tem como ficar mudando de técnico de 3 em 3 meses, isso é uma loucura. o próprio Roger aqui agora está com 16 jogos, né? Ou 15 jogos na direção do game, tá? Desta segunda passagem. Ele ainda não achou o time ideal. Quando nós pensamos que tinha achado o time ideal, era no gauchão. E o gauchão, a gente sabe que é um campeonato bem mais fraco, inclusive, do que a série B. Roger não tem um time ideal e arrisco mais dizer. Sem reforços, talvez ele nunca encontre esse time ideal. Tá? Por quê? Porque tem coisas, pessoal, que não é da tática. Vamos lá. Vamos esquecer um pouco o tatiquês. Se o teu atacante vem correndo com a bola e deixa a bola escapar 2 metros e o marcador se antecipa e roube essa bola, não é culpa do treinador. Se o teu lateral é driblado pelos jogadores de um time inexpressivo o tempo inteiro, cara, não é culpa do Roger. Entendeu? Tem coisas que são maiores do que isso. Tudo bem. Se o Roger fracassar agora nos dois próximos jogos, que vai ser no dia 29 contra o Vila Nova e depois o jogo seguinte contra o Vasco, pode ser sim que o Roger deixe o grego. Pode ser até que ele mesmo se demita. O Roger é um cara pelo que a gente sabe, pelo que a gente conhece e vê pela grande mídia, é um cara muito orgulhoso, né? Então, não é muito difícil de ele mesmo pedir o chapéu, viu? Não é não. Só que eu não tenho a mínima convicção de que qualquer outro treinador vai fazer muito mais do que o Roger está fazendo em algum momento. Talvez, ali no início, toda a vassoura nova varre bem, até o Mancini quando entrou teve gente que teve esperança, eu não. Eu nunca gostei do Mancini como técnico. Até é engraçado, o Mancini estava também no grupo de 95, campeão da Libertadores, junto com o Roger, o Mancini era meio campo e era reserva naquele time e entrava bastante, o Filipão colocava várias vezes o Mancini, só um parêntese aqui. E, pessoal, é o que temos para o momento. Até a janela, eu estou me segurando na janela, até a janela, eu acho que não sai muito mais desse time. E também não é uma tragédia, é uma expectativa que não se realiza, porque se pensava que o Grêmio com a folha que tem passaria por cima e seria campeão da Série B. Não é o que está se vendo. Está se vendo um time parelho com os demais, também não é um time tão abaixo assim dos demais. Não há goleadas, entendeu? Há alguns resultados inesperados, mas o Grêmio está ali a um, dois, três pontos no G4 ou no G4, dependendo da rodada. E não esqueçamos que neste momento é aquele momento temido em que de cinco rodadas o Grêmio joga quatro fora, jogou duas fora, uma em casa, mais duas fora. E no segundo turno vai ter esse processo inverso. Então isso também conta nesse momento de Série B. Só que, vamos parar para pensar, né? Há três jogos atrás, quando foram três vitórias seguidas, Roger era um gênio e nos três últimos Roger era um idiota. Qual é a verdade? Para mim, nenhuma das duas coisas. É alguma coisa entre essas duas coisas. Mas não dá para avaliar o Roger sozinho, tem que avaliar o Grêmio como um todo. Essa é a minha opinião. E a sua qual é? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. E não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe. Valeu pessoal e até a próxima. E não se esqueça,